Música Vamos falar com Jesus agora, ó querido Pai, entramos na tua presença e pedimos que nos perdoe O que falamos, pensamos e fizemos, eu peço que venha nos perdoar Se nós pensamos e te entristecemos com pensamentos nocivos E palavras contrárias ou sentimentos que alimentamos que desagradam o teu espírito, nos perdoa Passa do teu sangue sobre cada um de nós Corpo, alma e espírito, passa do teu sangue sobre mentes, meu Pai, corações Que todos nós, nesse momento, o Senhor vem e lave com teu sangue Nós precisamos que nos lave com teu sangue Nos perdoa, nos purifica, abençoa a nossa vida Assuma o controle deste trabalho Venha com poder e se manifeste na vida de cada pessoa A unção é sua, o culto, a realização, as pessoas, os corações Tudo te pertence Se não estiver aqui, não tem sentido Eu preciso do Senhor Na minha vida, na vida da igreja E em tudo que vamos fazer Afinal, cristianismo é um estilo de vida, Senhor Tudo tem que começar no Senhor, terminar no Senhor E ser feito para o Senhor O Senhor é o centro de tudo Tudo funciona dessa forma Para o Senhor, com o Senhor Com o Senhor Sempre Então, assuma o controle deste trabalho Eu repreendo obras armadas contra nós Atuações diabólicas Inveja, olho gordo, maldade, pragas Eu ordeno, saia da nossa vida Eu quebro toda inveja, todo olho gordo, toda maldade Todas as armações malignas, arquitetações Eu destruo agora em nome de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós Eu ordeno que todo mal saia Angústia, tristeza, estresse, cansaço, opressão Sai Em nome de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós Assuma o controle deste trabalho Venha ao nosso encontro, se manifesta com poder Dependemos do Senhor totalmente E pedimos que fale com cada um Dando a direção que cada um precisa Para construir uma vida abençoada Muito obrigada por tudo Especialmente Pela salvação E essa oportunidade que nos deu Não sabemos se vamos ter amanhã Mas temos hoje E estamos usando muito bem o nosso dia Obrigada Deus, amém Amém, amém Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Diga eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2015 Deus pode Tornar grande e forte Qualquer pessoa Diga eu sou essa pessoa Em nome de Jesus Amém? Sintem-se por favor A Bíblia diz em Romanos 1,17 Porque nele se descobre a justiça de Deus De fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá da fé No Senhor você descobre a justiça de Deus De fé em fé A caminhada do justo é assim De fé em fé Porque o justo viverá da fé Segundo a Coríntios 3,18 diz Mas todos nós Com cara descoberta Refletindo como um espelho A glória do Senhor Somos transformados Diga comigo De glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito do Senhor Bom, eu creio Que Muitas pessoas Não estão Vivendo a vida Que foi conquistada Na cruz Por Jesus De forma sacrificial A preço de sangue Primeiro porque Ainda não entendeu O que significa A justiça de Deus O que é ser a justiça de Deus Porque o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas é justiça Paz E alegria no Espírito Está nesta ordem Porque você não vai conseguir Ter paz e nem alegria Se você não tiver justiça Você não tem paz Se não tem justiça E paz Não tem alegria Então a primeira coisa Que uma pessoa tem que entender É que Por Jesus Nós fomos feitos Justiça de Deus Nós fomos Justificados Por intermédio Por intermédio de Jesus E agora Depois de justificados Então eu não posso mais Viver em condenação Culpa Porque Deus Não trabalha assim Com as pessoas Toda vez que você se sente Culpado Acusado Condenado Se a palavra Entra em você Em forma de condenação É porque você ainda não entendeu Quem você é em Cristo Essa justiça Você ainda não entendeu Que você foi justificado Então agora Você precisa receber a direção Da palavra Não como em forma de condenação Mas em forma de convicção Porque se você continuar recebendo Em forma de condenação Você vai continuar sendo manipulado Pelo diabo E tentando ser justo Ou mudar a sua vida Na força da carne Na força do braço Então quando nós entendemos Que eu não posso Me mudar sozinho Se não for com a ajuda Do Espírito Santo Que eu não posso fazer nada Na força do meu braço Querendo ser bom Querendo ser justo Porque eu acho Que eu sou capaz Então agora Eu vou mudar a mim mesmo Você não muda Você mesmo Se não for Por intermédio Da palavra Porque a palavra De Deus Ela funciona Como um espelho Da mesma maneira Que antes De eu descer Para cá Eu estava lá Adiando um espelho Arrumando o meu cabelo E fazendo a minha maquiagem E tal Para ver se estava tudo certo Porque o espelho Me dá condições De ver a minha imagem A palavra de Deus Dá a você Condições de ver Você por dentro Tem um monte de coisas Que eu jamais imaginava Que eu fazia Que eu era Por exemplo Antes de ler a palavra Só que aí eu não posso Pegar a palavra E me sentir Um lixo E me sentir culpada Acabada Não Eu tenho que entender Que por Jesus Eu fui justificada E agora A palavra Entendendo Eu colaboro Com o Espírito Santo E ela me limpa Eu estou me fazendo entender Eu colaboro Com o Espírito Santo E a palavra Me limpa Como o diabo Quer que você viva Como um miserável Então você erra Ele quer Massacrar você Então como Muitos cristãos Têm vivido De uma maneira miserável E até desista Eu não vou mudar mesmo Mas sozinho Sem se encher Do Espírito E colaborando Com o Espírito Santo Você não vai mesmo Você precisa dele E como é que você Consegue evoluções Não permitindo mais As acusações Do diabo Não vivendo mais Pelos sentimentos Que é o que nós Temos cedo Ensinados Todos os dias Continuamente Então o diabo Ele quer que você Se sinta culpado Condenado Ele te acusa Mas agora Você entendendo A palavra Que o reino de Deus É justiça Então você entende Que você foi justificado Então ele não tem mais Esse poder De te manter Em condenação Eu posso prosseguir Gente Estamos entendendo? Ok Isso é muito importante Que você entenda Porque Você vai dar um salto Gigante na sua vida O que que o diabo Fazia com a gente Antes de nós Entendermos Quem somos em Cristo Ele nos fez Ele se fez pecado Para que nós Fôssemos chamados Justiça de Deus Então O reino de Deus É justiça Quando eu passo A entender Essa justiça Quem eu sou Em Deus Que eu fui justificado Por Jesus E que eu não posso Mais aceitar Que o diabo Me cutuque E me mantenha Numa prisão De condenação De acusação Então eu tenho paz Mesmo quando eu erro Porque quando você Passa a andar Com Cristo De verdade O cristianismo Se torna um estilo De vida Na sua vida Tudo começa Com Cristo Termina com Cristo Tudo é feito Para Cristo Então eu estou falando Para essas pessoas Claro Claro Como é que uma pessoa Que está lá e cá Vai entender Uma palavra dessa Ela não fez Do cristianismo Um estilo de vida Então vamos lá Eu entendo Agora o que é justiça Então eu tenho paz Mesmo quando eu erro Porque eu agora Eu não erro Como que Eu sei que é errado Mas eu vou lá fazer Acontece Porque eu sou humano Então erros acontecem Mas eu não sou mais Um praticante Do pecado Então mesmo Quando eu erro Como eu entendo A justiça de Deus Que eu fui justificado Por Cristo Eu tenho paz Aí o diabo vem Ele quer me condenar Me culpar Porque Deus não faz isso Eu conheço a palavra Agora Eu sei Que eu fui feito Justiça Feita Justiça de Deus Então o reino de Deus É justiça Então eu entendo Que é justiça agora Eu tenho paz Consequentemente Eu tenho alegria O diabo não me rouba mais Então por que Que muitas pessoas Vivem oscilando Inconstantes Porque ainda Não estão de fé Em fé E não entendem O que significa Esse transformado De glória em glória Então quando ele está Vivendo uma vitória Que é uma glória Ele consegue ter comunhão Com Deus Ele Etc Mas nos intervalos Entre uma glória E outra Ele vacila Ele para De viver A vida dele Que é o que muita gente Tem feito Tem estragado Com a vida Quando ele está Num tempo De glória Ele consegue Viver a vida dele Bom tempo De vitória Então Deus está comigo Está tudo bem Quando ele entra Naquele intervalo Entre uma glória E outra Porque a vida Da gente é assim De fé em fé De glória em glória E há intervalos Entre uma glória E outra Glória Lutas Glórias E nós estamos Sendo transformados A pessoa Que ainda não Entende O que é ser Essa justiça O que é viver Nessa justiça Ela perde a paz Porque agora Ela não está Mais de fé em fé Agora ela Entra na carne Ela para De viver A vida dela Porque ela Ainda É guiada Não pela fé E o justo Viverá da fé Mas ela é guiada Por sentimentos Aí você Descobre Exatamente Que tipo De Digamos Relacionamento Porque eu não posso Tratar isso de relacionamento Ou que tipo De fé Então essa pessoa Tem Ela crê Que Deus É com ela Quando ela está Vivendo um tempo Bom Ela só crê Que Deus Está com ela Quando Deus fala com ela Porque se Deus Não fala Ela não acredita Ela Então fica Sempre esperando O tempo Ideal Ou Melhor Dizendo Esse lugar Perfeito Que não Existe Se eu Vou te decepcionar Hoje Ela está Sempre esperando Esse momento Perfeito Esse lugar Perfeito Essa hora Perfeita Esse tempo Perfeito Para ela Realmente Começar A viver A vida Dela Então Então nos Intervalos Entre uma Glória E outra Ela Para Ela lamenta Ela não sabe Que ela é em Cristo Ela se sente Condenada Ela perde a paz Ela não Não tem Alegria Nenhuma Ali Ela não gosta Dela Ela não gosta Da vida Dela Ela começa A querer A vida De outra Pessoa Aí ela Começa A trocar Os pés Pelas mãos E começa A fazer Coisas Que Deus Não mandou Ela fazer Porque O fulano Que foi Ungido Para fazer Tal coisa Está se dando Bem Mas ela Talvez Não recebeu Aquela Um chão Para fazer Aquilo Ou talvez Até recebeu Mas não é O tempo Dela fazer Aí cada um É que vai Se descobrir Em Deus Ela para A vida Dela E se frustra E o diabo A condena Está vendo Você Não dá conta Mesmo Não vira Nada Sua vida Nunca vai chegar A lugar Nenhum E você É um pecador Que não tem jeito Uma pecadora Você faz tudo Errado Tudo que você faz Está errado E você Não acerta Em nada E você Pecou demais Para dar certo Alguma coisa Na sua vida E você Tem que carregar Um fardo Para o resto Da sua vida Porque você Já fez Muita coisa Errada E aí vai E eu posso Dar uma lista Das coisas Idiotas Imbecis Estúpidas Que o diabo Fala E as pessoas Acreditam E elas Estragam com a vida Porque elas Param de viver A vida delas Em busca Desse Momento Perfeito E aí Fica aquela coisa Bom, o dia Que eu conseguir Esse emprego Eu vou viver O dia Que eu me casar Eu vou viver O dia Que eu não Que eu me descasar Eu vou viver O dia Que eu Eu tiver um filho Eu vou viver O dia Que meu filho Crescer Eu vou viver O dia Que sair Da faculdade Meus filhos Casarem Eu vou viver A minha vida O dia Que eu fizer Eu me aposentar Eu vou viver O dia E aí morreu Já não vai viver Mais nada Morreu Porque a pessoa Porque a pessoa Não entende Ela não está Vivendo a vida Dela Como foi Conquistada Na cruz É de fé Em fé O justo Viverá Da fé Então mesmo Que Deus Não fale Com ele Ele sabe Que Deus É com ele Porque ele Não vive Por sentimentos Ele vive Por fé Então ele Não espera Sentir vontade De ser legal Com uma pessoa Para ser legal Com ela De falar Com uma pessoa Para falar Com ela Vontade De fazer algo Na obra De Deus Para poder Fazer a obra Vontade De vir na igreja Para vir na igreja Ela não espera Ter vontade Para perdoar Alguém Para perdoar Ela sabe Porque ela vive Por fé E quando ela erra Como ela entende A justiça Que ela foi Justificada Por intermédio De Jesus Ela não perde A paz Nem a alegria Ela faz O que ela sabe Que ela tem que fazer Ela pede perdão Com o coração Quebrantado Levanta Dali E se o diabo Vem no ombrinho Dela Dizer Que ela não foi Perdoada Que ela errou E que aquilo Vai atrasar A vida dela Que agora É o fim De tudo E não sei o que Ela simplesmente Diz Sai da minha vida Porque Eu sei Da vida Que eu tenho Com Deus Eu não vou Viver Me sentindo Uma condenada Uma culpada Eu não Fui chamada Para viver Dessa maneira Eu fui feita A justiça De Cristo Então Eu me arrependi Do meu erro Dos meus pecados Ele não se lembra Mais Eu vou seguir A minha vida Em paz Aí o diabo Tenta tirar A paz Dela Mas ela Sabe Que ela foi Justificada Em Cristo Então ela não Perde a paz Consequentemente Ela não Perde a alegria E aí o diabo Quer Lançar Sentimentos Nela Mas como ela Sabe Que ela Tem que andar De fé em fé Ela não cede Para aquele Sentimento Continua Caminhando Como justiça Em paz Em alegria E aí o diabo Coloca Pensamentos E sentimentos Para ela Tomar um rumo Totalmente errado Porque Deus Não está falando Com ela Porque Deus Não está ouvindo Porque ela Agora Não está vivendo Numa glória Ela está naquele Intervalo Mas ela Simplesmente Continua Firme Vivendo a vida Dela Como se ela Estivesse Vivendo em glória E não em problema Porque ela Sabe Que Deus Está trabalhando Com ela Na vida Dela E ela Sabe Que ela Terá Respostas E ela Sabe Que ela Vai vencer E ela Sabe Que aquilo É apenas Um momento E que aquele Momento Vai passar E que ela Vai entrar Numa outra Glória E que depois Pode ser Que ela Tenha Um intervalo Sem glória Mas ela Vai continuar Indo de fé Em fé Entrou Não Porque não Vai dar Para repetir Para repetir Eu tenho que Ouvir de novo Isso é dado Pelo espírito Então Como é que nós Conseguimos Viver Nesta plenitude Indo Para um lugar Profundo Porque que muitos Cristãos Não entendem Nada disso Do que estou Falando Nem sabe Porque estão Em um lugar Raso Há muitos Anos Há 20 30 anos De cristianismo Raso Sem profundidade Nenhuma Falam de uma fé Que não entendem A vida Para A cada problema A cada Sentimento A vida Para E aí Então Quando Deus Me der Vitória Nisso Eu vou Viver a minha Vida Quando Deus Me der Vitória Acontece Que a sua Vida É agora Você vive A sua Vida Agora Você não tem O ontem Nem tem O amanhã Você tem Hoje Para viver É de fé Em fé É de glória Em glória E nos Intervalos Entre uma Glória E outra A sua Vida Tem que Continuar De fé Em fé A vida Segue Sem o Questionamento Porque aí Você não Entendeu Porque isso Bom Deus Não falou Comigo Bom Deus Falou Comigo Então eu Creio Se Deus Não falou Comigo Eu não Creio Se você Vier um Mês Na igreja Nenhuma Palavra Apesar Que eu Não acredito Nisso De forma Nenhuma Eu creio Que toda A reunião O Espírito Santo Está movendo De alguma Forma Mas digamos Que nada Venha direcionado Você Ao que você Está vivendo Aí o diabo Vem e diz Deus te deixou E sabe o que muitos Fazem Acreditam nisso Eu fico Eu fico pensando A situação De José Como escravo Sabe Não me parece Que alguém Tenha Tenha sofrido Uma traição Tão Tenha vivido Algo tão Terrível Como ele Viveu Uma coisa Atrás da outra Por inveja Ele foi jogado Num poço Vendido Como escravo E ele não perdeu A esperança Ele continuou De fé Em fé Ele era um escravo Ele não podia Ele não tinha Ele não era dono Da sua própria vida Mas ele Manteve vivo Ele manteve vivo A chama Da fé Que alimentava O sonho Ele foi um prisioneiro Da esperança Durante todos Aqueles anos Mesmo quando Ele foi caluniado De assediar A mulher Do seu dono Do seu senhor E acabou sendo Prejudicado Gravemente Aparentemente Indo parar Numa prisão A expressão dele Quando os irmãos Vieram Com aquela ladainha Toda Com medo dele Agora Que o pai Havia morrido Quando Jacó Morreu Com medo De ele Fazer algo Contra eles Os irmãos Naquela ladainha Toda Olha O nosso pai Disse isso E aquilo Ele olhou Para eles E disse assim Escuta Eu não estou No lugar De Deus Vocês Trabalharam Contra Mim Fazendo mal Deus transformou Todo esse mal Em bem Olha a visão Desse homem Não havia ódio Não havia rancor Não havia amargura Nada Havia confiança E um entendimento Sobre o trabalhar De Deus Na vida Dele Extremamente profundo Ele não se amargou Ele não desistiu Ele não deixou A chama apagar Ele foi um prisioneiro Da esperança Ele continuou Aguardando A sua glória Caminhando De fé Em fé Não vendo Nada Não ouvindo Nada Simplesmente Aqueles sonhos Que Deus havia Dado a ele Lá Menino Ele foi alimentando E alimentando E manteve A esperança E manteve A fé E a esperança E a fé Esperança E fé Esperança E fé Até o dia Que tudo se realizou Porque É aquele tipo De gente Que sabe E quando a gente Sabe 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 Quem é em Deus Sabe Quem é Deus Tem um relacionamento Com Deus A sua vida A sua forma De viver A sua maneira De viver A vida É completamente Diferente Mas isso Não acontece Se uma pessoa Continuar Nesse cristianismo Superficial Raso Que muita gente Está Tem muita gente Que até hoje A loucura Que comete Com a sua fé Com a sua vida Para mim É grande Não se aprofundaram É É um São cristãos De letra São cristãos De doutrinas Que estão agarrados A fé Está na letra E não no espírito Está nas regras Nas doutrinas Nos regulamentos Em coisas ridículas A fé As pessoas Ainda só se surpreendem Com movimentos Claro Claro que Dessa maneira Uma pessoa Não vai conhecer A Deus Se até hoje Você crê Num Deus Que É Só Está Preocupado Com regulamentos Com regras Com doutrinas Humanas Você não vai Sair do lugar Gente Tem algumas pessoas Que ainda Batem na tecla Um monte De coisas A preocupação Dela Ser cristão É Se você Usa o cabelo De um jeito Usa uma maquiagem Usa uma coisa Ou Você se surpreenderia A quantidade De pessoas Que ainda São capazes De se incomodar Gravemente Porque Uma mulher Está no altar Pregando Você fala Isso não acontece Sim Demais Isso é ser cristão Se uma mulher Ou um homem Se uma mulher Usa calça Ou usa saia Ou se ela usa Brinco Se ela usa Cabelo curto Ou comprido Isso Isso faz toda a diferença Esse é o cristianismo Um cristianismo Raso Que as pessoas Estão em busca Da letra Como eu vou ler aqui O Nicodemos Que sabia tanto E não sabia nada Algumas pessoas Que estão só Correndo atrás De algumas coisas Impressionantes É um cristianismo De Se tem milagre Ou não tem milagre Se tem aquela cura Ou não tem aquela cura Se tem uma revelação Ou não tem revelação Se tem uma profecia Ou não tem uma profecia Esse é o cristianismo Que as pessoas Muitas estão em busca Elas querem isso Se uma pessoa Cai no espírito Ou não cai no espírito Se ela dança Ou não dança Se ela pula Ou não pula Isso é ser cristão E aí as pessoas Pegam um versículo Isolado da bíblia Para sustentar Uma doutrina E às vezes Até uma bizarrice Ou bizarrices Jesus disse Aqui em Lucas 5 4 a 7 Tendo acabado De falar Disse a Simão Vá para onde As águas São mais fundas Ou profundas Diga profundas E a todos Lancem as redes Para pesca Simão respondeu Mestre Esforçamos-nos A noite inteira E não pegamos nada Você sabe por quê? Por que Jesus Não estava ali Por que aquilo Não tinha sido Feito por fé Vamos levar isso Para uma questão Espiritual Muitas pessoas Têm se esforçado 20, 30 anos Da vida E tem uma vida Espiritual Miserável Porque tudo Que buscaram Foi no raso Foi um cristianismo raso Baseado em coisas Superficiais Insignificantes Que não tem Importância nenhuma Para Deus Ninguém Desses Ainda Foi para águas Profundas Porque lá Nas águas Profundas É numa vida Profunda De profunda Intimidade Com Deus Que você vai entender O que é ser Justiça de Deus O que é Paz em meio A tanta oposição O que é estar Alegre Em Independente Das circunstâncias É aí Que você vai entender O que é Encontrar alegria Em Jesus Apenas Quando tudo Aqui fora Quando as circunstâncias Não são favoráveis Como disse Paulo Talvez Até os joelhos De 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 Numa Numa prisão Onde o esgoto Passava lá dentro Talvez Talvez Tinha esgoto Até Humano Até o joelho E ele escreveu Alegraivo Sempre no Senhor Foi ele Em Filipenses Que disse Aprendi o segredo De Viver contente Em toda e qualquer Situação Aí ele Ele termina Dizendo o segredo Que segredo Uma vida Uma vida Com Deus Um relacionamento Que tinha mergulhado Em águas profundas Porque um dia Ele esteve Ele esteve Na superficialidade Das regras Dos regulamentos Regulamentos Leis E pensamentos E sentimentos E obsessões Agora não Ele disse Que tudo aquilo Ele considerou Como esterco E ele mergulhou Em Cristo Num relacionamento Profundo Não raso Então Jesus disse Aí o Pedro Diz Nós nos esforçamos A noite inteira Mas por que és tu Quem está dizendo Isto Vou lançar as redes Quando fizeram Pegaram Tal quantidade de peixe Que as redes Começaram a rasgar-se Eu creio Que essa palavra Tem uma mensagem Muito mais profunda Do que essa coisa Que todo mundo acha Que apenas Ah pescou peixe Não Isso tem uma lição Aqui Uma mensagem Profunda Você pensa que O Pedro Não era um religioso Sim ele era um religioso Ele cumpriu Com todas as regras Mas ele era O sujeito raso Você vê que Espiritualmente Ele estava no raso E não tem como Você conhecer a Cristo E ter essa vida Desfrutar dessas promessas Construir essa vida Abençoada Não fácil Mas abençoada Se você continuar Se você continuar no raso Você pode morar na igreja Você pode ficar dia e noite Dentro da igreja Você pode ser bispo Pastor Arcebispo Papa Você pode ser o que Você quiser Ter o título que for Títulos não nos Nos leva a Deus Títulos não nos leva a Deus O que me faz chegar a Deus O que me faz chegar a Deus Não é um título Que para falar a verdade Eu nem gosto muito Não é um título Que te leva a Deus É um entendimento Do que você recebeu E você parar de viver A base do que está sentindo A base do que está pensando E se posicionar Como cristão Porque alguns estão esperando isso Sentir para começar a perdoar Para começar a ser legal Para começar a falar Para começar a fazer Para começar a fazer O uso dos seus talentos Para começar A fazer algo realmente Para o reino Em Êxodo 3, 1 a 5 Diz assim Moisés pastoreava o rebanho De seu sogro Getro Que era sacerdote midiã Um dia levou o rebanho Para o outro lado do deserto E chegou a Oreb O monte de Deus Ali o anjo do Senhor Ele apareceu Numa chama de fogo Que saia do meio De uma sarça Moisés viu Que embora a sarça Estivesse em chamas Não era consumida Pelo fogo Aí ele disse isso aqui Que impressionante Pensou Porque a sarça Que se queima Porque a sarça Não se queima Vamos ver isso De perto O Senhor viu Que ele se aproximava Para observar E deu a ele A lição da reverência Porque até então Como um monte de pessoas De cristãos Param no impressionante Estão sempre em busca De algo impressionante Sabe por que Alguns cristãos Não vivem Mais de Deus E nem conhecem De verdade a Deus Conhecem igreja Conhecem Conhecem igrejas Conhecem líderes Conhecem mil coisas Mas não conhecem a Deus Porque elas nunca saíram Da parte do impressionante Elas vivem Correndo de lá Para cá Atrás de algo Impressionante Elas precisam De movimentos Elas precisam De algo impressionante Elas querem ver O sobrenatural Ainda que não seja Tão sobrenatural Assim Mas Elas precisam ver Então Você acha Que o Moisés Teria se tornado O homem Que ele se tornou Se ele tivesse ficado Só com essa parte Do impressionante Ah que impressionante O que que edifica Para falar a verdade Para falar a verdade O que que A sarça Em chama Que não Com fogo Que não a queimava Teve o poder De mudar A vida Do Moisés Isso aqui Não mudou A vida dele Em nada Foi o obedecer Que mudou A vida dele Tanto é Que não mudou Que Deus Teve que insistir Muito Para ele aceitar Entrar no propósito Então eu fico vendo A quantidade De pessoas Que Estão perdendo Vida e tempo Atrás de alguma Coisa impressionante Da sarça Que o fogo Está Tem fogo Mas não queima Atrás de algo Impressionante Bom Você vê Alguma coisa Ok E aí O que que mudou Na minha vida Eu creio que Algumas pessoas Deveriam se perguntar Depois de elas Terem vivido Coisas que elas Julgam impressionantes O que que mudou Na minha vida O que que Não, 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 não Não venha me usar Aquela expressão Não, eu chorei Eu, eu senti Deus Eu, eu, eu Eu, eu, eu Ok, ok Você chorou Eu senti uma paz Eu senti isso Qualquer pessoa É sabido Pode ser um ateu Se ele tiver Se ele tiver angustiado E ele chorar 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 O choro Causa uma sensação De bem-estar No final Dá um alívio Então, não é chorar Chorar É uma reação Normal De qualquer ser humano Se você chorar No final Você A ideia Que dá aquela Assentada Assim Bom, botei pra fora Qualquer um Pode sentir Um alívio Uma paz Uma sensação De bem-estar O cérebro Cria mil coisas É sabido Que você pode Criar mil coisas Eu estou falando Mudança na vida Mudança de caráter Mudança interna Mudanças Na sua vida No geral Mudanças Mudanças Aqui não mudou nada Na vida do Moisés Nada Ele Nossa Que impressionante Vou chegar de perto Pra ver Aí Deus falou pra ele Moisés 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 Eis-me aqui Respondeu ele Então disse Deus Não se aproxime Tire as sandálias Dos pés Pois o lugar Em que você está É terra santa Eu quero que você agora Entenda Que onde eu estou Esse lugar Se torna santo Que é o que muita gente Não entendeu Onde Deus está O lugar se torna santo E santidade Quando nós falamos De santidade E lugar santo Estamos falando De reverência E algumas pessoas Até hoje Não passou do impressionante Reverência zero Para com Deus Por quê? Porque não mudou Lá dentro Como é que eu vou ter Uma reverência Por algo Que é santo Se o meu interior Não mudou Se eu ainda não entendi Sobre essas coisas Mas também Como eu vou entender Se eu nunca saio Desse lugar Da busca Por algo Impressionante Por algo Sobrenatural Que nem sempre É tão sobrenatural Assim Que a pessoa Vê Ouve Acontece mil coisas E a pergunta é O que está mudando Na sua vida Primeiramente Interna Seu caráter Porque você pode morar Na igreja E o seu caráter Até hoje Não mudou Você descobre O verdadeiro cristão Quando o caráter Dele É mudado Quando o seu Interior Foi mudado Você vê mudanças No dia a dia Uma pessoa Que antes não tinha misericórdia Agora tem Antes não tinha compaixão Agora tem Antes não perdoa Agora perdoa Uma pessoa Que era indisciplinada Agora tem Se disciplinado A cada dia Uma pessoa Que era Descontrolada Agora tem Autocontrole Uma pessoa Que antes Tinha uma vida Desorganizada Bagunçada Agora está Arrumando a casa Arrumando a vida Quando eu digo Arrumando a casa Arrumando a vida Em geral A casa também Porque tem gente Que não arruma a casa Está arrumando a vida Você vê mudanças De verdade Não é Blá 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 Não é só Glória a Deus E aleluia Porque tem gente Que só vive nisso Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Ser cristão É isso É só isso Aquelas horas Que eu estou Na igreja Vivendo Não sei o que Não sei o que E depois A vida continua Lá fora Quando você pega O seu carro E sai Como é que Como é que você É no trânsito Como é que você Trata as pessoas Que tipo de ser humano De cidadão De pessoa Que você é Porque aí sim Se descobre um cristão Eu não me surpreendo Com caras Na igreja Porque todo mundo Tem uma cara Para a igreja Não é isso Que me surpreende Ter uma cara Para a igreja Todo mundo tem Não é difícil Ter uma cara Para a igreja Sorrir Irmão Misericórdia Amado Não é Tudo Entendeu Quero saber fora Porque o verdadeiro Cristão Você descobre Ele fora da igreja Dentro da igreja Pode ser todo mundo Igual Lá fora Que se descobre O verdadeiro cristão E é onde está Faltando o verdadeiro Cristianismo Em ação Aí fora Mas isso Não vai acontecer Lá fora Se não houver Uma mudança Dentro de cada pessoa Porque se ser cristão É só ir à igreja Atrás de coisas Impressionantes Você nunca vai conhecer A Deus De verdade Consequentemente Você não vai Obter nenhuma mudança Em João 1 45 a 50 Diz assim Filipe encontrou Natanael Lhe disse Achamos Aqueles sobre quem Moisés escreveu Na lei A respeito de quem Os profetas Também escreveram Jesus de Nazaré Filho de José Perguntou Natanael Nazaré Pode vir alguma coisa Boa de lá Disse Filipe Vem e veja Essa abertura Que o Natanael Deu Fez toda a diferença Porque as vezes É o seguinte O que é bom Fala-se mal O que é ruim Fala-se bem Então peraí Alguma coisa boa Pode vir de Nazaré Não dá para acreditar Mas vem e veja Ok Eu vou ver Que maravilha Se todo mundo Fosse ver O que realmente É bom Mas que talvez Para todo mundo É ruim Ao ver Natanael Se aproximando Disse Jesus Aí Olha o que Jesus Falou do Natanael Aí está um verdadeiro Israelito Em que não há falsidade Você sabe por que Ele disse isso? Porque ele falou a verdade Porque ele não bajulou Porque ele falou Exatamente A verdade Bom Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Nazaré Não vem nada de bom Esse tipo de gente Sem falsidade Que não fica Em cima do muro Ele sabe É É Ele fala Ele fala É É É Perguntou Natanael De onde me conhece? Jesus respondeu Eu ouvi Eu ouvi Quando você Ainda estava Debaixo da figueira Antes de Felipe O chamar Então Natanael Declarou Mestre Aqui que me importa muito Mestre Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Disse Jesus Você crê Porque eu disse Porque eu disse Que o vi Debaixo da figueira Agora essa frase Vamos Você verá Coisas maiores Do que essa Sabe o que Jesus Estava dizendo Para ele Não 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 Natanael Eu não quero Que você Fique Nesse raso Você creu Nossa O senhor é o filho De Deus Não Você creu Porque eu falei Isso é muito Pequeno Está entendendo? Isso é muito Pequeno Você crê Porque eu falei Que te vi Debaixo da figueira Que que isso Pode mudar Sua vida Gente Por favor Olha o que Jesus Disse Preste atenção Nisso Tenha sua Média ampliada Para que você Vá para águas Profundas Você crê Porque eu falei Que você estava Debaixo da figueira Mas eu quero Que você veja Coisas muito Maiores que essa Eu não quero Que você fique Nesse raso Credo Ah Como me conhece Eu te vi Debaixo da figueira Eu fui revelando Isso não tem o poder De mudar Sua vida E toda pessoa Deveria saber Disso Principalmente Os pregadores E muitas pessoas Estão paradas Nisso Eu te vi Debaixo da figueira Ai Ele revelou Ele me viu Debaixo da figueira Não Natanael Você creu Porque eu falei E você Crê Porque eu falei E isso Mexeu com as suas Emoções É normal Mexer com a gente Alguém vem Do que essa Eu quero Eu quero que você Se aprofunde Em coisas De verdade Isso É pequeno É raso Isso é pouco Você não pode Querer esse tipo De fé Esse tipo De cristianismo Que alguém Que alguém Vem e diz Ai eu te vi Em tal lugar Eu vi isso E tal Não Isso não muda Sua vida Isso Isso não muda O que vai mudar A minha vida Se alguém Disser Digamos que alguém Agora Deus abre os olhos De alguém Alguém veja Anjos aqui No altar Comigo Bom É edificante É maravilhoso Muito bem Mas e depois Em que isso Muda a minha vida Ainda que ninguém Veja Eu sei Que eu tenho Anjos comigo Eu sei Ninguém Precisa ver Talvez se alguém Visse Não fosse Para mim É para ela Seria para Edificação Dela Porém Também Se ela Parar nisso O que vai Acontecer Depois E depois Eu vi Um anjo Tá bom Você viu Um anjo E agora Agora a vida Continua E se você Não produzir Frutos Através De uma fé Sabendo Quem você É em Cristo Vivendo A sua vida De glória Em glória Em cada intervalo De glória Como se estivesse Em glória E aí Eu vi Um anjo Se Deus Abrir Os olhos Espirituais De alguém Para ver Um anjo Vai Pode edificar A fé dele Pode edificar A minha Mas de verdade Eu sei Que eu tenho Anjos Comigo Então Eu não preciso Vê-los Para saber Que eu os tenho Todos nós Podemos ser Edificados Mas e depois A vida Continua E o que Que eu estou Fazendo Mudanças Internas O dia A dia Quais Têm sido As minhas Construções Eu estou Me aprofundando Em Deus Por exemplo Eu tenho Tempo Com Deus O meu Tempo Mais É só Eu tenho Mais tempo Eu tenho Tempo Para tudo Menos Para Deus Peraí Como é que eu vou Ter um relacionamento Com Deus Se eu não Tenho Tempo Com Ele Eu não Paro Um tempo Para ouvir A palavra Você pode Estar se arrumando Ouvindo a palavra Tira Tira um tempo Para orar Quanto tempo Você tira Antes de começar O seu dia Para falar Com Deus Ai eu não tenho Tempo Ok Você não tem Tempo Você nunca Vai ter E nunca Vai se aprofundar Em Deus Se não tiver Tempo Com Deus Vamos Comece a tirar Algumas coisas Da sua vida E colocar Deus Em primeiro lugar Se algumas Pessoas Parassem De correr Atrás Das mudanças Da vida E começassem A buscar A Deus Essas mudanças Estariam chegando Mas eu estou Lutando Para mudar O fulano Estou mudando Para mudar A fulana Estou lutando Para pagar Essas dívidas Estou lutando Para consertar Isso aqui Estou lutando Para isso aqui Mas eu não tenho Que lutar Você tem Que lutar Mas primeiramente Você deveria Estar buscando Em Deus E Deus Te direcionaria Até porque Por exemplo Lutando Para mudar Alguém Tarefa falida Já Guerra perdida Você não vai Mudar ninguém Então como é Que eu faço Para ter uma Pessoa em casa Mudada Ore a Deus E seja um Bom exemplo Para ela Se você Quer que ela Mude Porque se você Tentar Mudá-la E tentar Colocar Cristo Garganta Abaixo Aí que ela Não vai Funcionar Nada vai Funcionar Mesmo Como é que a gente Traz uma pessoa Para Cristo Orando por ela E sendo um Bom exemplo Para ela Orando por ela E sendo um Bom exemplo Blá-blá-blá Perda de tempo Então ore por ela E seja um Bom exemplo Agora o sujeito Não tem tempo Para Deus Está tentando Mudar a pessoa Você não vai mudar Não é um Bom exemplo Você acha que Sendo um Bom exemplo Pregue Jesus O tempo todo Se necessário Usa as palavras Natanael Você creu Porque você Me viu Eu não quero Que você tenha Esse tipo de fé Eu quero que você Venha E veja Coisas maiores João 3 1 a 10 Havia um fariseu Chamado Nicodemos Uma autoridade Entre os judeus Ele veio a Jesus A noite Disse mestre Sabemos Que ensinas Da parte de Deus Pois ninguém Pode realizar Os sinais Milagrosos Que estás fazendo Se Deus Não estiver Com ele Eu gosto De Jesus Das respostas De Jesus Aliás O sujeito Vem de noite Para não Para não ser visto Em companhia De Jesus Chega Elogiando Jesus Eu sei Nós sabemos Que ensinas Da parte De Deus Pois ninguém Pode realizar Sinais Milagrosos Que estás Fazendo Se Deus Não estiver Com ele Olha a resposta De Jesus Para ele A resposta De Jesus Para ele É completamente Diferente É como O Nicodemos Chegou falando Uma coisa Jesus Falou Isso aqui Para ele Olha aqui Vê se uma coisa Bate conta Porque Jesus Não dava Esse Ele não Estimulava As pessoas Nem a bajulação Ele não Estimulava As pessoas Ainda mais Um Que nem queria Se comprometer Com ele Foi a noite Para não ser visto Maciando Chegou Amaciando O pelo Ó mestre Sabemos De noite Escondido No escurinho Mas escondido Impossível Realizar milagres Se Deus Não estiver Com ele Eu acredito Que ele tinha Uma curiosidade Em conhecer Cristo Sim Curiosidade Mas longe De querer mudar A sua fé Algumas pessoas Elas Até vêm Até nós Por uma curiosidade Até porque Quer ver De perto Isso Igual Moisés Impressionante Deixa eu ver De perto Mas nunca Sai disso A pessoa Nunca vai Para algo Profundo Ela nunca Passa Em resposta Jesus declarou Digo-lhe a verdade Ninguém pode Ver o reino De Deus Se não Nascer De novo Perguntou Nicodemus Como alguém Pode nascer Sendo velho É claro Que não pode Entrar pela segunda Vez no vento Se sua mãe Renascer Respondeu Jesus Digo-lhe a verdade Ninguém pode Entrar no reino De Deus Se não Nascer da água E do espírito O que nasce Da carne É carne Quando você Quando você Nasceu Da sua mãe Você Nasceu Da carne Mas o que Nasce do espírito É espírito É outra coisa Uma mudança Que acontece Que acontece lá dentro Que ele mesmo Falou Aí Jesus Falou isso Aqui pra ele Também uma outra Coisa muito Importante Não se surpreenda Pelo fato De eu ter dito É necessário Que vocês Nasçam de novo Porque algumas Pessoas Já de cara Elas se prendem Apenas numa frase Bonita De efeito Profunda Enigmática Elas ficam presas Ah, ele falou Elas não saem daquilo Não se surpreendam Vamos pra um lugar Mais profundo Fica preso No que eu falei Vamos entender Sobre isso O vento sopra Onde quer Não é? Você o escuta Mas não pode dizer De onde vem Nem pra onde vai Assim acontece Com todos os Nasces do espírito É uma coisa Que acontece Com cada pessoa Individualmente Que muitas vezes Ela nem sabe explicar Ela só sabe Que ela não é a mesma Mais Antes Ela era guiada Pela carne Por sentimentos Por isso e aquilo E agora Ela não aceita Mais viver Daquela maneira Algo mudou Dentro dela Agora algo mudou É porque ela Nasceu Do espírito Aquela criatura Com aquela Velha mentalidade Com aquele Velho espírito Com aquela Velha visão Mudou Não existe mais Morreu Agora ela é diferente Por isso que se você Está dentro da igreja E a sua mente É a mesma De dez anos Vinte anos Atrás Você não nasceu De novo E sabe por que Que muita gente Não nasceu De novo Porque ainda Não recebeu A Cristo De verdade No seu interior Ainda está No raso Ele é um cristão Porque ele vai Numa igreja Evangélica E porque ele vai Uma ou duas vezes Na igreja Na semana Mas o caráter Dele não mudou E por que Que não mudou Porque ele não se Interessou Em colaborar Com o Espírito Santo A palavra Vem Mas a palavra Não limpa Porque ele não está Interessado Em olhar Para o espelho Da palavra de Deus E ver o que está Sujo dentro dele E colaborar Com essa mudança E receber Cada mensagem Não por condenação Para se sentir Um trapo humano Mas para se Com convicção Aquela convicção Sim, é esse o caminho É isso que eu quero Para a minha vida E eu vou chegar lá Eu posso até Não ter chegado ainda Mas eu vou Continuar insistindo Perguntou Nicodemos Como, como pode ser isso? O que você está falando? Como pode uma coisa Dessa acontecer? Disse Jesus Você é mestre da lei Você não é só um judeu praticante Você é mestre Em Israel Você é mestre no seu país Você é um representante de Deus E não entende essas coisas? Mas claro Que Nicodemos Que Nicodemos Não entendia Porque Nicodemos Foi criado Em salas Com muitos Pergaminhos E muitos Estudos E lia, 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 lia E cumpria com todas as regras E rituais E todos os movimentos E cantava as suas músicas decoradas E as suas orações decoradas Sem saber porquê estava fazendo Como muitos cristãos Estão fazendo coisas que nem sabem porquê estão fazendo Porquê você está fazendo isso? É um mandato Disseram que é de Deus Disseram que é bom Porquê você está comendo isso? Porquê você está bebendo isso? Porquê você está fazendo isso? Porquê você está fazendo aquilo? É porque disseram que é bom É de Deus É coisa de Deus Isso é de Deus Aquilo é de Deus Não vão fazer que é de Deus Ele nem sabe o que ele está fazendo Algumas pessoas estão Há tanto tempo no Evangelho Nem sabem mais quem elas são Porque elas nunca Buscaram saber Realmente O que elas foram feitas em Cristo Através do sacrifício de Cristo Elas conhecem a história Que Jesus foi na cruz E não sei o que E se elas verem um filme de Jesus Elas vão chorar E se debulhar em lágrimas E se aquilo Elas vão se emocionar E se pregarmos sobre a cruz Elas vão se emocionar E vão sentir uma condenação E um medo Talvez De ir para o inferno Mas saiu dali Elas ainda não sabem Que elas são no Senhor Elas vivem sem paz Elas não têm alegria Quando elas recebem uma vitória Elas até glorificam ali Daqui a pouco Elas já estão deprimidas de novo E chateadas de novo E procurando um lugar Elas estão na igreja Ai, acho que essa igreja Deus não está mais falando Eu fiquei sabendo Tem uma que Deus está fazendo Tem até a sarsa Pegando fogo lá E não queima Eu vou para lá Ai, ai foi Agora não Tem outra coisa Mais surpreendente Ai, estão falando lá Que me viram Debaixo da figueira Eu vou para lá É isso Nossa, me viram Debaixo da figueira E Deus está dizendo Você precisa ir para Águas profundas Você precisa ver Coisas maiores Você precisa Nascer de novo Você precisa Ter um encontro Comigo Você precisa me conhecer Ter uma vida De verdade Comigo Que você não vai conseguir Só Numa reunião Na igreja Isso tem que ser Diário Contínuo É da hora que a gente Levanta até a hora Que vamos deitar A vida é Cristo Ele é o centro Tudo é feito para Ele É com Ele Começa nele Termina nele Cristianismo é um estilo De vida Não é só ir à igreja É uma vida Com Deus É ouvir a Deus Dentro de você Quando Ele não está Falando nada É saber que Ele está Com você Quando parece Que Ele não está É se sentir confiante Quando não tem No que confiar Aparentemente É estar no intervalo De uma glória E agora não tem glória Nenhuma E você não é afetado Pelas circunstâncias Os sentimentos Os pensamentos Não te afetam E você continua Vivendo a sua vida Sem oscilação Sem duplicidade Você confia em Deus Porque você tem Ele Dentro de você Ninguém precisa chegar E dizer Para você Que Deus te ama E está com você Você sabe Que Ele te ama E está com você Hoje As suas emoções Estão horrorosas Você está deprimido Está chateado Não quer nem levantar E parece que nada está fluindo O dia está feio Está tudo feio Seu corpo está doendo Você só quer dormir No entanto Você para E diz Isso são É o que As minhas emoções Estão dizendo Os meus pensamentos Mas eu sei Que eu sou a justiça de Deus Então eu não tenho Que me sentir assim Eu vou continuar em paz Porque eu sei Que Deus está comigo Então eu terei alegria E vou prosseguir Com a minha vida Porque eu sei Que Deus está comigo E o meu corpo Está dizendo uma coisa As minhas emoções Estão dizendo uma coisa Mas eu sei Que o meu espírito Continua dizendo Deus está comigo A vitória é minha Parece que eu não estou vendo Uma luz Nada está se movendo Mas eu sei Que Ele está trabalhando Eu vou continuar confiando E não há nada Para confiar Mas eu confio em Deus Parece que nada está acontecendo Mas eu confio em Deus Parece que nenhuma glória Vai surgir Mas eu sei Que é de glória Em glória E a qualquer momento Eu vou entrar Numa glória maior É de fé em fé Então Eu vou continuar Crendo hoje E amanhã E depois E depois E se eu não ver nada Vou continuar Agarrado A esperança Porque Deus Está na minha vida Porque Deus Tem me prometido Dias bons Porque Ele me chamou Para ter um relacionamento Com Ele Ele não vai me deixar Sozinho Eis que estarei Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Não te deixarei Não te abandonarei Ainda que uma mãe Esqueça do filho Que cria Eu não te deixarei Pode um pai E a mãe esquecesse Do filho Que um dia criou Pode até acontecer Mas eu não te deixarei Não te abandonarei Então eu continuarei Crendo nas promessas Deus disse Que estaria comigo Mas parece que Ele não falou comigo Faz algumas semanas Que eu vou na igreja Deus não está falando nada Mas Ele disse Lá atrás Que Ele estaria comigo Então eu vou me Agarrar nisso Parece que eu não estou Vendo nada Está tudo dando errado Esses dias Mas o Senhor Tem me garantido Vitória Então eu vou continuar Crendo Crendo Porque os seus pensamentos Dizem isso Está tudo dando errado O diabo senta Aqui e começa a dizer Deus não está com você Você não está vendo Ele não está falando Ele não está fazendo nada Ele te deixou sozinho Acabou Se Deus fosse bom mesmo Você acha que Ele te deixaria Passando por tudo isso Ah, essa história De que tem que perseverar Que perseverar Faça alguma coisa Faça alguma coisa Na carne E você está firme Nas promessas do Senhor E para e diz assim Não, não, não Não A perseverança Tem que ter ação completa Você está matando O diabo já Não Confiar no Senhor Perpétuamente Não Esse pensamento Não vem do Senhor Esse pensamento É um pensamento diabólico Eu não vou pensar mais Os pensamentos do diabo Eu não vou mais repetir O que o diabo manda Eu repetir Eu não vou mais viver Dessa maneira O diabo vem E quer que você pense E repita Suas frases Demoníacas Malditas Incrédulas Mas agora Você sabe Que você foi justificado Que você é a justiça De Deus Então sabendo Quem você é Em Cristo Você sabe Que Ele vai cuidar De você Então você vai continuar Em paz Você vai continuar Feliz Você vai continuar Caminhando de fé Em fé Todo dia Mais fé Porque o justo Viverá da fé Você sabe Que é de glória Em glória E ainda Que você esteja longe E pareça que uma próxima glória Está longe de você Você vai continuar Vivendo a sua vida Normalmente Desfrutando dela Tranquilamente Confiando no Senhor Como se nada Estivesse acontecendo Como Paulo disse Eu aprendi O segredo De viver em paz Contente Feliz Por que As circunstâncias Não me afetam Por que Porque eu posso Vencer todas elas Porque eu sei Que tudo passa Porque eu sei Que Deus está comigo Porque eu sei Que o momento É só um momento E que tudo vai passar Hoje eu estou Em escassez Amanhã estaria Em abundância Deus está te chamando Para ir para um lugar Mais fundo E você pode sair Dessa reunião Num lugar mais fundo Em águas profundas Decidido a ter uma vida Com Deus De verdade Ser um cristão De verdade E não estar aí Brincando de cristão Ou na superficialidade Dos sentimentos E pensamentos Indo pelo Seguindo o fluxo Dos sentimentos Ou no meio Na multidão Na maioria Pensando como a maioria Pensa Num lugarzinho Raso Superficial Envolvido com coisas Que não tem o poder De mudar sua vida Nem de te levar A ter um relacionamento Com Deus E muito menos De ser um cristão Vitorioso Se você não for Para águas profundas Nunca será Um cristão Vitorioso Você pode ser um cristão Raso Atrás de coisas Impressionantes Crendo Crendo porque Disseram Que te viram Debaixo Da figueira Tentando entender O enigma É necessário Nascer de novo Nossa Que coisa profunda Preciso saber disso Para passar para frente Porque tem gente Que só vai Com essa curiosidade Ele quer só Um sermão novo Para pregar Que ele mesmo Não entendeu Mas quem sabe Ele parece Uma pessoa Muito culta Tudo besteira Não tente parecer Espiritual Nem sábio Nem culto Seja um homem Uma mulher De Deus Simplesmente Seja de Deus Com o interior Transformado E boas obras Através da fé Coloque-se em pé Por gentileza Um pouquinho A mão no coração Que oração Vai fazer agora? O que vai pedir? O que quer? Quantos anos faz Que você Está no evangelho? O que você quer De verdade? Se você quiser Coisas superficiais É uma perda De tempo Mas se você Quiser realmente Se relacionar Com Deus Aí sim Você encontrou O caminho Fale com o Espírito Santo Estrela da manhã Brilha em minha vida Príncipe da paz Reina em meu pensão Comunhão Eu preciso Comunhão Pois eu quero dizer Comunhão Comunhão Significa Comunicação Com Deus Através de uma fé madura Consistente Aleluia Aleluia Comunhão É o que eu preciso Meu Senhor Aleluia Aleluia Comunhão É o que eu preciso Meu Senhor Aleluia 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 Comunhão Comunhão É o que eu preciso Meu Senhor Aleluia 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 Porque se o nosso cristianismo está só No que está em torno Estamos envolvidos com coisas Tem muitas coisas Ao nosso redor Isso não significa nada Eu estou vendo isso Eu estou vendo aquilo Olha, se eu for falar para você Sobre vir Vá para a Aparecida E você vai ver gente sendo curada Vá em reuniões de espírita Com cirurgias espirituais Você vai ver pessoas dizendo que foram curadas Vá nas reuniões dos carismáticos E você vai ver muitas pessoas até com exames Apresentando curas E até seus milagres E alguns até sendo canonizados como milagrosos Vai e dê uma corrida na Bíblia E veja a moça que foi repreendida Do espírito de adivinhação Por Paulo e Silas Adivinhava tudo sobre a vida das pessoas E ganhavam dinheiro com ela Vá atrás do Do mágico Do Simão mágico Que ganhou e era reverenciado Por autoridades Que depois queria pagar pelo dom do Espírito Santo Porque não tinha conhecido nada de Deus Ele estava lá querendo tirar do Pedro Apenas a capacidade de De ter uma força Um poder maior Para ganhar mais com aquilo Vá para o Velho Testamento E veja o profeta velho Enganando o novo Veja os magos Do faraó Transformando água em sangue E todos os seus Os seus cajados Em cobras Então eu não me surpreendo Com algumas coisas Eu acredito No poder de Deus Mas não me surpreendo Porque eu creio Que de uma mesma fonte Não pode sair água doce e salgada Onde Deus está A disciplina A integridade A seriedade A palavra De Deus Não é alterada Como diz a Bíblia Nenhum tio Nenhum jota Então Onde Deus está A disciplina Equilíbrio Integridade A coisas Bem mais necessárias E profundas E eu poderia passar horas Falando sobre muitas coisas Mas quando eu falo Eu falo nem para atacar Nenhum nem outro Eu prego a palavra Para ajudar Quem vem aqui No Ministério Mudança de Vida Quem vem aqui Vem pronto Para ouvir Certamente já me ouviu Também na TV Ou no rádio E sabe Qual é a direção Que o Espírito Sempre me leva Porque se estiver Buscando uma outra Coisa além disso Realmente não encontra Aqui Eu te ensino A ir para águas Profundas Porque eu não Acredito Num outro Cristianismo Eu não acredito Sim eu acredito Que Deus É um Deus De amor De misericórdia E que a todos Aqueles Que creem nele De verdade Serão salvos Até o malfeitor Da cruz Na última hora Foi salvo Mas eu estou falando De uma vida Com Deus Em vitória Acredito Que muitos Cristãos Que não estão Andando em vitória Serão salvos Mas acho Acho não Não acho nada Eu tenho convicção Que é uma tristeza Uma tragédia Uma pessoa Podendo ser Um cristão Salvo E vitorioso Não ser um cristão Vitorioso E tem muitos cristãos Que não tem o nome No livro da vida Porque Até hoje São piores Do que um ímpio Lá fora São pessoas Maldosas Não perdoam Não tem compaixão Alguns anos Alguns anos Alguns anos atrás Um pastor Que estava no altar Diariamente Um dia Um dia Um dia em que a palavra O confrontou E ele confessou A sua vida Ele aniquilava Com a família Dele A família Vivia Vivia um terror Ele espancava Os filhos Era um homem Desequilibrado A mulher De um pastor Que era pastora Ele era viúvo E ficou com dois filhos Ela tratava os filhos Do marido Que tinham ficado Órfãos De uma maneira Cruel Até Esconder comida Tirar a comida Deles Ela fazia Mas ela era pastora Ela era cristã Com dons No altar Ela tinha até dons Mas dentro Da casa dela Na igreja Ela tinha o dom De revelação De profecia E Deus falava Com ela E Deus mostrava As coisas Para ela Mas em casa Ela fazia Da vida Das crianças Dos filhos Do marido O inferno Mas ela era cheia Do espírito Onde? Como? De uma mesma água Não pode sair Água De uma mesma fonte Doce e salgada Você trata mal As pessoas Você é uma pessoa De coração maldoso Você não perdoa E vai me dizer Que é cheia Do espírito Que é cheia Do espírito Onde está isso Na Bíblia? Que cristianismo É esse? Que fefajuta É essa? Eu caio no espírito Eu tenho revelações E Deus me falou E Deus me falou Ele não falou Para você perdoar Também Ele não falou Para você Tratar bem As pessoas Também Ele é esse mesmo Deus Que fala Tantas coisas Com você Ele não falou Para você Ser uma pessoa Íntegra Verdadeira Correta Honesta Uma pessoa Que trata bem As pessoas Uma pessoa Que anda Em temor E integridade Em verdade Uma pessoa Que não é fofoqueira Uma pessoa Que não vive De lá E trás Uma pessoa Que não faz Da vida Dos outros O inferno Ele não falou Isso também Porque se você Tem mesmo O Espírito Santo Ele falou Sobre mudança Interna Não me vem Uma pessoa Dizer Que o Espírito Santo Toma ela E ela Sai dançando Do sapatinho De fogo E ela Revela E ela Tem isso E tem aquilo E trata mal As pessoas Trata mal Os filhos Do marido Trata mal Os vizinhos É fofoqueiro Não Esse Jesus Eu não conheço Mas eu posso Lhe apresentar O verdadeiro Cristo Que fala de amor De perdão De integridade De disciplina Uma vida Correta Uma pessoa Cheia do Espírito E vive jogando Os erros Dos outros Na cara Ai eu sou Cheia do Espírito Mas todo dia Eu tenho que jogar Os erros Do outro Na cara dele Na cara dela E apontar O quanto O fulano O chicrano É miserável Como essa Distinta pastora Que de acordo Com ela Era cheia Do Espírito Santo E tinha os dons Aquelas criancinhas Precisavam De uma mãe Ela podia Ter tido A dignidade De ajudar Aquelas crianças Que tinham ficado Sem a mãe E ainda Que elas Tivessem a mãe Ainda que fosse Seja lá o que fosse Deus coloca alguém No nosso caminho Faça o melhor Faça como Ao Senhor E aí você quer me convencer Você não sabe O que eu passei Você não sabe Bom Eu acho que você É que ainda não pensou No que ainda vai passar Se não mudar Eu deveria Muitos deveriam mudar A expressão Você não sabe O que eu passei E deveria É se eu não mudar Eu não sei ainda O que eu vou passar Essa é a realidade Que cristianismo é esse? Não O cristianismo Que eu conheço Acontece uma mudança Interna Que reflete Na nossa vida Externa Não uma cara Para a igreja E outra cara Dentro de casa Uma cara Para a igreja Outra cara Dentro de casa Esse cristianismo Eu não conheço Ou melhor Conheço Mas eu Sei Que esse não é O que leva ao céu E nem leva uma pessoa A ter uma vida vitoriosa Se você diz que é cristão Mas até hoje O seu interior Não mudou O seu procedimento Na vida É como de qualquer ímpio Seja qual for a situação O cristão não foge Das suas responsabilidades O cristão Que é cristão E não um cristão Raso de araque Ele não foge Ele prova Que ele é cristão Quando ele é Testado Porque ele sabe Que se algo Chegou até ele Deus vai dar Graça a ele Para passar Graça Que significa Favor Significa Uma unção Para passar Por aquilo Porque Deus Não coloca nada Na nossa vida Sem nos dar condições Para passar Acontece Que muitas pessoas Entram Elas são Carnais Hipócritas Elas fingem Um cristianismo E quando elas são Testadas Elas dizem Não é comigo Não quero saber Que se dane Mas depois Elas vão para a igreja Elas são cheias Do Espírito Santo Ah, conta outra Aonde está isso Na Bíblia? Pelo fruto Você conhece A árvore A pessoa só dá Fruto ruim E você vai me dizer Que a árvore é boa Só dá fruto ruim Só dá fruto ruim E aí vai me dizer Que a árvore é boa Mas quando é conveniente O Espírito Santo Baixa Desce Incorpora A pessoa toma A pessoa é ousada Mas quando não é Cadê os frutos Do Espírito? Que é amor Temor Misericórdia Compaixão Perdão Renúncia Negar a si mesmo Não se vê Como o santo Impecável E todo mundo São miseráveis Pecadores Não Não O verdadeiro cristão Sabe que ele Ele é tão Falível Quanto qualquer outro Outra pessoa E que os pecados Os erros dele Não são menores Do que de ninguém E ele entende Que é onde Abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Se Deus vê dessa maneira Quem é ele Para cutucar a vida dos outros? Ó Espírito Santo O trabalho é seu A obra é sua E o senhor me deu coisas aqui Que o senhor nem Nem tinham passado Pela minha cabeça Então Eu estou aqui Como sempre A sua disposição Inclusive sabendo Que a palavra É como uma espada Que corta dos dois lados E eu preciso Tanto dela Quanto qualquer outro Aqui E eu peço Misericórdia Para mim E para todos Que estão aqui Para que nós Possamos Andar Em temor E tirar As sandálias Urgentemente Do lugar em que O senhor está É terra santa Andar em reverência E realmente Representarmos Bem o senhor Muito obrigada Meu Deus Que a tua palavra Continue falando E mudando vidas A começar por mim Te amamos muito Amém 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 Obrigado.